Olá, aqui é o Vinícius Teles do Casal Partiu e dessa vez estamos aqui em Kiev, na Ucrânia, onde a gente chegou há mais ou menos uma semana. E eu peço desculpas pela interrupção nos vídeos, mas foi bastante agitado desde que a gente veio da Bielorússia, de Minsk para cá. E hoje eu vou responder aqui a uma pergunta, continuando na série Casal Partiu Responde, eu vou responder uma pergunta da Vivian Veloso. A Vivian faz uma pergunta a respeito de trabalho voluntário, então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ler a pergunta dela inteira. Ano retrasado estive em Bangkok, um mês somente, aí vi como meu inglês precisava melhorar. Estive na Áustria como au pair durante três meses e agora estou em Istambul como au pair também, dessa vez de um menino de oito anos. Porém já faço 33 anos agora em março e minha idade não permite mais esse tipo de programa. somente há 100 por uns três meses com visto de turista. Vou te confessar, preciso melhorar muito meu inglês ainda, mas não quero mais ser au pair. Eu conheço o Workaway, que é um site de trabalho voluntário, ótimo para quem quer aperfeiçoar o idioma, mas acho que não tem remuneração nenhuma. Você saberia me informar se existe algum outro tipo de site ou programa como au pair, porém em hotéis e restaurantes, que seja remunerada, mesmo que pouco, como au pair? Eu pretendo ser nômade, mas preciso me organizar muito, melhorar o inglês e aprender outros idiomas, e principalmente ter um objetivo para seguir, pois no Brasil eu trabalhava com corretagens de seguros. Não sei, mas acho que é uma profissão onde não se consegue trabalhar de qualquer lugar pela internet. Essencialmente a Vivian quer treinar o inglês, quer continuar viajando, e a dúvida dela é como é que ela poderia continuar fazendo isso, mas com um programa diferente do au pair. Para quem não conhece, o au pair é um tipo de programa de trabalho no qual uma família traz uma pessoa de um outro país para ajudar com as crianças. Então essa pessoa, a maior parte dos casos são mulheres, que fazem um trabalho como se fosse de babysitter, e elas ganham, além da hospedagem na família, e além dessa oportunidade de fazer parte da família por um tempo, elas ganham uma pequena remuneração por esse trabalho que elas fazem também de cuidar das crianças. Então esse é um programa que a Vivian já usou algumas vezes, ela não quer mais usar e pretende então embarcar em algum outro tipo de programa voluntário que possa também gerar alguma remuneração, ainda que pequena, e ajudá-la com o inglês. Eu vou ser sincero com você, eu não sei se o que você está buscando é, digamos assim, a opção mais produtiva para você exercitar o seu inglês e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Vou explicar porquê. Primeiro, vou falar uma coisa sobre trabalho voluntário, tá? Eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho voluntário enquanto estava viajando. Entretanto, durante a minha vida eu fiz um monte de trabalho voluntário. Eu acho que eu não conheço outra pessoa do meu círculo, assim, de amizades que tenha feito tanto trabalho voluntário quanto eu fiz. Então, assim, só que o detalhe é que os trabalhos voluntários que eu fiz eram relacionados a assuntos que tinham a ver com o meu processo de formação. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu estava ainda na época da faculdade, eu participei da empresa júnior de lá como voluntário. Eu fiquei dois anos e meio trabalhando na empresa júnior sem ganhar nenhuma remuneração. Depois eu passei seis semestres inteiros dando aula na UFRJ para graduação de ciência da computação completamente de graça. Foi uma forma de eu me desenvolver dando aula, de eu me desenvolver na área que eu queria, que era desenvolvimento ágil de software. Depois eu fiz parte de um programa para ensinar jovens na faixa de ensino médio a empreenderem, que é chamado de Junior Achievement, um programa muito legal. Eu participei dois semestres desse programa, também de maneira inteiramente gratuita. Eu fiz isso e vários outros trabalhos voluntários. Em todos os casos, aliás, em nenhum desses casos eu fui remunerado. Não tive nenhuma remuneração monetária. Sempre foi a remuneração, para mim, era a experiência em si. A minha percepção sobre trabalho voluntário é que o ideal é a gente não pensar em dinheiro. É a gente pensar na experiência que a gente está tendo e no que a gente quer aprender com aquela experiência. No seu caso, eu entendo que o dinheiro é um fator importante. Então, nesse caso, eu não sei se um programa voluntário seria o ideal. Existem outras alternativas em que você pode continuar viajando, ganhar dinheiro e, eventualmente, também treinar o seu inglês. Um caso interessante, que eu também nunca fiz, mas eu sei de relato de algumas pessoas que a gente conhece, é o caso de cruzeiro em navio. Então, a gente tem, por exemplo, um amigo que a gente fez há mais ou menos dois anos na Itália, o Ed. E o Ed, ele não falava inglês, quase nada. E ele foi trabalhar num navio de cruzeiro. E, justamente por não falar muito bem inglês, ele foi, inicialmente, trabalhar fazendo limpeza. Fazendo a faxina, assim, de vários setores lá do navio. É um trabalho mais básico, mas ele ganhava bem. Ele ganhava mil e poucos dólares por mês para poder fazer esse trabalho. E, normalmente, o contrato do navio, se eu não me engano, é na faixa de cinco meses. Então, ele passou cinco meses trabalhando no navio, ganhando mais ou menos mil e cem dólares por mês. Sendo que ele não tinha nenhum custo. Ele não tinha custo de acomodação, porque ele estava no navio. Ele não tinha custo com comida, não tinha custo com a parte médica. Ele não tinha custo praticamente nenhum. Então, ele pôde até juntar um bom dinheiro ao longo desses cinco meses. E ele viajou para muitos lugares. Porque, quando o navio parava em algum lugar, ele podia sair e conhecer aquele lugar. E ele passou por vários lugares da Europa. Foi bem legal. E a gente tem um outro amigo também, que estudou hotelaria. E ele trabalha como concierge em uma das melhores empresas de navegação do mundo. E ele ganha bem. Ele ganha na faixa de 2.400 dólares por mês. Também faz contratos de cinco meses. Não tem custo nenhum durante esses contratos. E ele, com isso, conseguiu viajar para lugares sensacionais. Até mesmo para a Antártica ele foi dessa forma. Então, assim, é uma modalidade bastante interessante para quem quer conciliar essa questão de ganhar um bom dinheiro. Ainda assim, treinar o inglês e viajar para vários lugares. Então, assim, no seu caso, sinceramente, eu acho que eu optaria por algo desse tipo. Ao invés de um trabalho voluntário propriamente dito. Agora, se você quer ter uma experiência legal que um trabalho voluntário possa te trazer, e eu particularmente acho que seria interessante não pensar na questão do dinheiro. E aí, é claro, você precisa resolver essa parte do dinheiro de alguma outra forma. Agora, tem um outro lado nessa história toda que é o inglês em si. Para você treinar o inglês, você não precisa necessariamente nem fazer um trabalho voluntário, nem sequer estar fora do Brasil. Se você realmente quiser aprender bem o inglês, tem um monte de recursos aí na internet que podem te ajudar em relação a isso. Desde podcasts que você pode usar para escutar e aprimorar a sua capacidade de entender o idioma. Desde, poxa, um monte de material escrito em inglês, livros, o que você quiser imaginar. Tem de tudo, no YouTube mesmo, tem um monte de opções para você aprender inglês. E tudo isso de graça. Então, assim, inglês tem muito mais a ver com a dedicação em si do que até mesmo você estar viajando. De tudo isso que eu expliquei, o importante é você ter em mente o seguinte. Qual é a sua prioridade? É aprender inglês? É fazer trabalho voluntário e viajar? É ganhar dinheiro? Porque, dependendo do que for mais importante para você, os caminhos são completamente diferentes. Mas se você quiser conciliar tudo isso, eu particularmente partiria para algo que, por exemplo, pudesse te dar uma remuneração, como essa questão do navio. Agora, de novo, eu nunca fiz trabalho voluntário especificamente ligado à viagem. Então, eu peço até às pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que se souberem de outras opções de trabalho voluntário, que possam conciliar melhor o que a Vivian pediu, por favor, comenta, coloca aqui nos comentários. E dessa forma a gente aprende com todo mundo. Tá bom, galera? É isso aí. Até a próxima e um grande abraço.